Galera chegamos aqui no cliente Uma subida bem forte ali Vou patinar ali Lagiado Machadoca aí Meio ruimzinho Pra chegar mas Mas subiu Pesadão aqui Uma subidinha ali de De cascalho Mas conseguindo subir Tem que ver Onde é que é que provavelmente Tem que colocar ali naquele Naquela entrada ali Vou deixar aqui Entregar a nota lá Pra ver onde é que eu vou encostar É isso aí galera Mais um cliente aí Tchau 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 Tchau